O sorteio eletrônico relativo ao edital 17 de 2020, oferta de vagas remanescentes, curso técnico subsequente em multimeios didáticos modalidade a distância. O sorteio ocorrerá sobre a responsabilidade dos seguintes servidores, eu, Angélica Andrade, Alexandro e Clara Marques. O sorteio eletrônico visa classificar todos os candidatos com inscrições homologadas para compor a lista na qual serão convocados os estudantes para a realização da matrícula. Cada candidato recebeu um número para a participação do sorteio, que foi divulgado no endereço eletrônico www.ifis.edu.br ou CFO. O sorteio eletrônico está iniciando conforme previsto no edital, às 11 horas do dia 4 de fevereiro de 2020, no Salão de Reuniões do CFO. O sorteio eletrônico está aberto ao público, mas não há obrigatoriedade da presença. Neste momento, iniciaremos o sorteio de todos os candidatos com inscrições homologadas e, em seguida, será apresentada a semente, para que esta seja utilizada para futuras conferências. Daremos início agora ao sorteio referente ao edital 17 de 2020. Número de inscritos 96, número de vagas 15. Vamos gerar a lista, são os 15 primeiros colocados e, na sequência, os suplentes. No final, aparece a semente para a conferência. Agora, às 11h08, damos por encerrado o sorteio do edital 17 de 2020. Bom dia a todos!